É só lembrar rapidamente o seguinte, o Brasil, a partir de 1847 a 1889, vigorou o parlamentarismo no Império com aquelas questões de como é que funcionava o sistema político no Império. Na República, houve o episódio do parlamentarismo de setembro de 61 a janeiro de 63, funcionou bem no primeiro gabinete de Tancredo Neves, que na época nem tinha, inclusive, mandato parlamentar, ele tinha concorrido, foi derrotado ao governo de Minas em 60, mas, no ato adicional a Constituição de 46, passou a eleição de presidente ser indireta, ser pelo Congresso tal como são em outros países, como, por exemplo, na Alemanha e tal. A questão que se coloca agora é que o modelo é o modelo francês, da Constituição de 1958, o presidente eleito diretamente, o chefe de Estado, que é o presidente, cuida de relações externas e das Forças Armadas e tal, mas o governo é o primeiro-ministro eleito pelo partido ou com ligação que tem a maioria da Câmara e tal. Seria o modelo que Portugal passou a adotar a sua nova Constituição após a Revolução dos Cravos. É importante destacar que houve dois plebiscitos sobre o sistema de governo no Brasil, em 63 e em 93, e nas duas vezes o parlamentarismo foi derrotado. Portanto, qualquer mudança desse tipo tem de passar pela consulta popular. Não é possível que ela ocorra somente através do Congresso Nacional, porque aí é golpe. E, concluindo, também acho que é o melhor sistema, mas tem de ter a consulta popular. E lembrar o seguinte, que essa não é a questão central. Infelizmente, a oposição é incapaz e burra e pouco combativa. A questão central é o impeachment já da presidente Dilma.